Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, hoje é uma data especial, 24 de abril de 2019, aniversário de Dom Rafael de Olianza e Bragança, parabéns Vossa Alteza, Dom Rafael Antônio Maria José Francisco Miguel Gabriel Gonzaga de Olianza e Bragança, ele que nasceu em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, em 24 de abril de 1986, ele é filho de Dom Antônio de Olianza e Bragança, terceiro na linha sucessória ao trono brasileiro, tendo como mãe, Dona Cristine de Linge de Olianza e Bragança, além de ser sobrinho do chefe da Casa Imperial Brasileira, Dom Luiz de Olianza e Bragança, e de seu irmão, segundo na linha a sucessória, o nosso querido príncipe Dom Bertrand de Olianza e Bragança, parabéns Dom Rafael, pela idade de Cristo, 33 anos.